Grandes jogos, muita emoção e muitas estrelas. Houve de tudo no autêntico estádio de FPF eSports na Lisboa Games Week. As estrelas também tiveram direito a um desafio especial aqui na FPF eSports, All-Star Challenge, onde puderam dar espetáculo para os amantes de FIFA 19. O Deiser só dá pau a jogar FIFA, é sempre a mesma história. Foi fixe, foi uma experiência boa, tinha um grande apúblico, estava a jogar com um bom adversário, um adversário que tem noção daquilo que está a fazer. Dezenas dos melhores jogadores de FIFA 19 estiveram aqui nos qualificadores para garantir presença na fase final do All-Star Challenge e conseguirem levar para casa o prémio final. Bancadas cheias, emoções ao rubro, tudo de olhos postos. na grande final do All-Star Challenge. é o conjunto clássicoformation dos jogadores de销 cuidadosremo goals. Corra do Papen, diga-me... vai f efter lá! basta ao lado! Warhol automatico bateu! Não for açione! É confortante, não cheguma! O Ronaldo não conseguiu no milírio! ı! Houvem estado no shibit. Só falta. Só falta para finalizar... 1 último jogo que da All-Star Challenge! E olha como... Jovem rita! Tchau, amor!